E aí meus rapaziada, eu sou mesmo seu parceiro de Alexandre 22, tô aqui pra gravar mais um podcast, valeu? Naquele pique tudo acelerado, só ritmada, valeu? Então, podcast 0010, Ritmo do Turano, já é? Pra rapaziada que gosta, que curte aí meu trabalho, que quer me contratar, valeu? Só chegar lá no Soul Closure, lá botar lá, ó, de Alexandre 22, ou então lá no Facebook, Alexandre Borges, ou então, DJ Alexandre, valeu? Segue lá no Twitter, valeu? DJ Underline, Alexandre 22, valeu? Naquele pique, só ritmada, nesse pique, vamos que vamos, que o ritmo é esse, é o Turano, porra O mano galo que tá de AK, e o baixinho de ponto 30 Cachorrão com duas bloques, vários pentes na mochila Só fute o novo bonde, tá pesado, mano, o Flamengo vem puxando o bonde Na matinha ou no bicão, se tu subir a balacona No rodão na raia, não passa nada, porque é o 90 e o Adidas que sabe Os amigos palmeando, é de cima da laje Cê não acredita, bota pra tu ver Nunca me case, o bagulho é teu Vai ouvindo aí, vai curtir aí, siga aí Esse é o Dois Zéb do Youtube Isso, a compra mostra Vai curtir aí, vai curtir aí, nem Só ritmada, porra Palmeirinha só bandido, metedor A novinha brota aqui, e quer tapar os vapores Porque o menor é foda, cada um com três mulheres Essa é a vida, é a palmeirinha, assim que é E pra não dar caô, olha o que o baba fez Tem a 0, 1, a 0, 2, a 0, 3 Tem a 0, 1, a 0, 2, a 0, 3 Vai curtindo, vai curtindo, hein Só ritmada, rapaz, safada Tem a 0, 1, a 0, 2, a 0, 3 Tem a 0, 1, a 0, 2, a 0, 3 16 e o PT, tá fudendo pra caralho E aí mulher, tem vaga pra 0, 4 E aí mulher, tem vaga pra 0, 4 Porque a visão é essa A visão é essa Que o Ed tá cana e tu E tá cana na tua colega A visão é essa Oi, a visão é essa Que o Ed tá cana e tu E tá cana na tua colega É o Pink, mulher Despeito de velho, cheiro de roido Tremada, tabagada E aí que é bagaço A Sabi, Sabi, a Dainá Aí tantas minas pra falar Vocês querem falar da Bete A Patrícia e a Valê Aí tantas minas pra falar Vocês querem falar da Bete Tantas minas pra falar Vocês querem falar da Bete Não falar da Bete Bete fortalece Não fala, não fala da Bete Bete, não fala da Bete Bete fortalece Bete fortalece no xereque, no boquete Boto na burroca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Boto na burroca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Não fala, não fala da Bete Bete fortalece Vai no pau do dia lisa e desce Ainda apaga um boquete Capirão e a desafada A rinha do match Vai no pau do dia lisa e desce Ainda apaga um boquete Capirão e a desafada A rinha do match Vai machuca de 15, de 15, de 14 Machuca de 15, de 14 No bali da fomiga Filha chore, mãe não ouve No bali do turano Filha chore, mãe não ouve Tá preparando, tu vem cá xereca 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 Tudo tá pronto pro tudo, tudo tá pronto pro tudo, tá pronto pro carro Senta, senta na picató É hoje que tu vai ver que meu pau é o melhor Rebola, 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 rebola Me fode, me fode, vem 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 A som dessa tabacada, tu vem me fode também A som dessa tabacada, tu vem me fode também Que tamo assim, rapaz Bate, cê nem um bicho, bota essa Bota encheita Será que vai, será que vai, tua hora vai chegar Será que vai, será que vai, tua hora vai chegar Vai curtir, nem Solta a mão na xereca, porra Xocando a bem xocando a bem xocando a bucetinha No ar vai no ar, vai no ar vai no ar Tão uma gacha, uma gachada safada, encaixa a buceta na vara Joga a buceta no pau que te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Vai, só cachorra Joga você no hipótese Fudeu 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 Pra novinha depurando Pra novinha depurando Caralho eu tô maluco Vem cá de quatro Vem cá de quatro Vem cá de quatro Vem cá de quatro Ela só tem 10 anos Só gosta dos empolvidos Da maconha dança a mina Que ela tá sem compromisso Adolescente ela é muito desapeca A família dela mora O bagulho tá novinha Só canais de toda hora A mãe dela avisou Mas ela não quer escutar Fudeu 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 Uma siltada Uma siltada Fudeu 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 Pai, pode, 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 minha piroca de bigode Fode, fode, minha piroca de bigode Fode, fode, minha piroca de bigode Daquele jeito, daquele jeito Por favor, apague a luz Por favor, apague a luz Pau no cu do mundo Pau no cu do mundo É uma piru, 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 uma pir Vem fazendo a putaria Vamo começar a putaria Foi matchuca de quince ndika十ze No palito a fomiga filha chore mãe não Ou um palito, palito o torano filha chore Tá preparando tu vem cá, sereca, 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 sereca Tu tá pronta pro, Tu tá pronta pro, Tu tá pronta pro carro Toma na, toma na Pepe Tenta, senta na Picator É hoje que tu vai ver que meu pau é o melhor Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Vai me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Assumo dessa tabacada, tu vem me foder também Assumo dessa tabacada, tu vem me foder também Toma, 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 toma O DJ que tá lançando vai pra todas, vai pra todas, vai pra todas a novinha Toma, 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 toma na chama na xarequinha Toma, toma, toma na chama, toma, toma na chama na xarequinha Verdadinha, raspadinha, ela já tá suadinha, já tá molhadinha, já tá embrassada, foi, foi, safadinha Toma, 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 toma na chama na xarequinha Toma, toma na chama, toma na xarequinha Todas elas tão querendo a fim de sacanagem, 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 sacanagem Puxou, 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 puxou Sata porra! Puxou, 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 puxou Esse é a bode do turano Esse é a bode do turano Que mandou te avisando Os amigos da boca vão te empurrando Esse é a bode do turano Que mandou te avisando Oi o DJ que ta tocando e você rebolando ele fica maluco Dentro na pica do prostituto Dentro na pica do prostituto Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi e hoje tu ta de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Ah 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 Uma sentada daquela Fudinho 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 Ela se joga em cima da pica Experiente e ela sabe o que faz E quando cansa vem logo de foca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de futa e ela aprende Fudinho Que que era? Pau 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 Eu vou, eu vou, eu vou botar meu pau em você Pente, 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 pente거나 em você tá vindo carente Tudo certo pra dar errado tô pranto pra joga súge Boladão de baldo, boladão de baldo Olhou, deixou cair o sorriso, vou começar a terminar tudo Boladão de baldo, boladão de baldo Boladão de baldo, boladão de baldo Gosto, quando tu brinca, 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 brinca com meu pão Ela sobe na pica e lobe na pica e desce na peste, na peste, na peste, na peste E lobe na pica e lobe na pica e desce na pica e desce na peste, na peste, na peste, na pica E de quatro na vinha jogando bumbum E de quatro na vinha jogando bumbum E novinha safada, o jupão de de gravida Onda, onda, bote nela, ela só quer curtir a vida Ela faz a macete na pica, macete na pica, macete na pica Ela faz a macete na pica, macete na pica Aqui no vale do Adilho É pau, é pau, na pica é cada virgem É pau, é pau, na pica é cada virgem Elas tão bem doidona, embrasada de escorpite É pau, é pau, na ppk das virgens Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as mina que eu como, pede pra me dar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as mina que eu como, pede pra me dar de novo A gavinha que é virgem, é melhor tomar cuidado A gavinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Nós que pega por lado, nós empurra o carado A gavinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Taca, 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 t Vai entrar na pinga, vai entrar no pau Hoje você vai fuder com o moleque do Pantanal Vai entrar na pinga, vai entrar no pau Hoje você vai fuder com o moleque do Pantanal Hoje lança na mão, aí que elas pira Oi, fomando palão, elas se agitam de maravilha Mas que delícia Abatece agora, dente, sente seu corpo Balança, 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 balança As novinhas descem até o chão Balança, balança, balança O tomu do aqui, vai entrar no céu Basta, balança A partida, balança O tomu do aqui, vai, entrar no céu Balança, 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 balança Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquim Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vukivu que vai Ataque no baile do rosto Que a hora vinha pegou Eu botei no pão Vc, vc, saiu na bota, na bota, na burroca, bota no pão Vc, 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 v Atenção! Acabasteu o garote com o cara, porque o cara não anda Quem mandou usar a palhinha da Nova Holanda? Quem mandou usar a palhinha da Nova Holanda? Foi 2 horas de balinha que tudo aconteceu Caralho, o Didi que me comeu Caralho, o Didi que me comeu Tu quer ver ela foder na maconha da modela Tu quer ver ela transar, dar o risco e perder Atenção! Ela chega no baile, ela se solta, solta, solta Ela se revela, vera se atracando pau, sereca Caralho, o Didi que me comeu Uh, uh, uh Uh, 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 uh Ela que é puta ali, ela que é transzão Pira-lum, pira-lum, pira-lum Pete, pete, fica na minha xaraca Pira-lum, pira-lum, pira-lum Pira-lum, pira-lum, pira-lum Vai, 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 vai Pira-lum, pira-lum, pira-lum Pira-lum, pira-lum, pira-lum Pira-lum, pira-lum, pira-lum Pira-lum, 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 pira-lum Porque vou que vai, porque vou que vai Os porque vai, porque vou que vai Segundo eu sou da Juana, esse eu sou da Taís A boda da Tatiana, a boda da Elisette Na Sexta da Marimane, a sabada eu sou da Tete O que eu sou de Nival, quero relaxar o tempo E amanhã já é segunda, com a Joana de Mãe E da cachorrada, vai a semana com o dia Não sou de nenhuma delas, mas todas elas são boas Chama de capa-geste, tá certo eu assumo-se Mas é uma cachorrada, você vê que dá prazer Vukie-vukie-vukie Vukie-vukie Vukie-vukie DJ Alexandre, o terror da putaria E aí, mais ele do youtube? Bá, 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 criminalidade, tentação Bá, 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 bá Nós que é o prém Ei, Maria tá bem, o caralho não bate com a pica na cara dela Quando o bom te mandar, você sobe e você desce Passa a roçando a xereca no chefe 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 Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Olha a calça Mas se brotar no girassol Tem que dar a xerequinha Se brotar no girassol Tem que dar a xerequinha Tá preparando, tu vem com a xereca Tudo tá pronta pro carro Tá preparando, tu vem com a xereca Tudo tá pronta pro carro Ela se joga em cima da xerca Experiente, ela sabe o que faz Tá novinha, tô novinha Passa a roçando a xereca 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 Vem com a porra da xereca Que o complexo toma, toma Vem com a porra da xereca Que o complexo toma, toma Vai soca, vai soca Toca tudo na xereca Vem com a porra da xereca Mas se brotar no girassol tem que dar xerequinha Se brotar no girassol tem que dar xerequinha Ta preparando tu vem com a xereca Tudo ta pronta pro carro Ela se joga em cima da guitarra Experiente ela sabe o que faz Carovinha nova vinha sa joga sa joga sa joga sa joga na xereca Passa joga sa joga na xereca Passa joga sa joga na xereca Vem com a porra da xereca que o complexo toma toma Vem com a porra da xereca que o complexo toma toma Vai soca, vai soca, toca tudo na xereca Vai soca, vai soca, toca aqui ta mão aberta Vai soca, vai soca, toca aqui que eu to com pressa Vai soca, vai soca, toca tudo na minha checa Vem com a porra da xereca 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 Valeu, e é o bicho, pra quem gostou Curte, compartilha, baixa, joga no som De casa, joga no som de rádio de pilha Joga no celular, vai pro trabalho escutando Vai dar um rolê de carro escutando, valeu É o bicho, pra quem curtiu, curtiu Pra quem não curtiu Curte, e é o bicho Valeu, tamo junto, hein rapaziada